Então no cérebro Renato, um hábito é um vício, no cérebro é a mesma coisa, a diferença é que a gente dá nome diferente porque um hábito seria um comportamento adaptativo e um vício seria um comportamento desadaptativo que gera problema. No cérebro, neurobiologicamente dentro do seu cérebro, você tem uma região chamada de estriado, essa região é extraordinariamente importante para nutricionista e educador físico para entender essa região. O estriado tem várias sub-regiões dentro dele, mas duas são importantes, o núcleo acumbente, que é a região envolvida por sistema de recompensa, quando você dá um treinão, quando você come, uma coisa muito palatável, quando você usa droga, é ali que é estimulado. E aí no lado do sistema de recompensa, tem uma regiãozinha chamada de estriado dorsal, o estriado dorsal é a região que a gente forma hábitos, é ali, e também é a região que a gente forma vícios. Então no cérebro Renato, um hábito é um vício, no cérebro é a mesma coisa, a diferença é que a gente dá nome diferente porque um hábito seria um comportamento adaptativo e um vício seria um comportamento desadaptativo que gera problema. Mas no cérebro são os mesmos circuitos. Então eu posso dizer que meu hábito de treinar é meu vício. Neurobiologicamente falando é igual. Se eu lesiono, por exemplo, se eu faço uma lesão no seu estriado dorsal, você é incapaz de criar dependência em algo ou criar um hábito. As duas coisas se perdem. As duas coisas se perdem. E você, por exemplo, não desenvolve também transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O TOC fica nessa região. Se você for ver um paciente com TOC, ele é um super formador de hábitos. Ferrou, velho. Ô Maurício, essa mania que eu tenho de ficar arrumando os potinhos, isso é um TOC? Isso é um TOC? Não, pode ser um traço de TOC. Pode ser um traço, mas não necessariamente um TOC. E se deixar assim, você consegue segurar? Daqui a pouco eu vou. Eleva um pouquinho a sua ansiedade? A sua ansiedade sobe um pouquinho? Não, mas eu vou olhar para você e olhar para o negócio. Vai ficar chamando. Exatamente. Aí quando você vacilar no olho, porque eu sou um cara educado, eu não quero te corrigir. Entendi. Eu vou lá e arrumo a garrafa. Entendi. É que se você pensar, por exemplo, um atleta de fisiculturismo, ele tem que ter algum grau de TOC, cara. Como é que você vai conseguir fazer tudo aquilo de um jeito? Você tem que ser um pouquinho obsessivo. Não no sentido ruim. Eu fui lá no Ironberg Floripa, o Correia contou como é que ele é em preparação. O cara olhava 20 vezes se tinha 200 gramas de arroz no negocinho. Ele tirava e botava, tirava e botava. Então você tem que ter algum tipo de grau de preocupação em executar aquele comportamento de uma forma muito fechadinha e muito bonitinha. E isso obviamente faz sentido, porque a região que é envolvida por isso é a mesma região que envolve hábitos e a mesma região que envolve vícios. Aí eu pergunto para vocês, se eu tiro o treino de vocês, vocês deprimem provavelmente. Agora uma pergunta, até quanto isso é natural, bom? E até quanto isso começa a se tornar algo perigoso? A gente tem um manual para fazer diagnóstico chamado DSM-5. Se você ler lá, você vai se enquadrar em todos os critérios. Se qualquer pessoa ler aí do nada, vai se enquadrar em tudo. Foi o que aconteceu comigo na graduação. Eu queria fazer psiquiatria. Você tem tudo aquela porra lá. Cara, na época era o DSM-4. Eu li o DSM-4 e falei, cara, eu tenho toda essa porra, velho. Eu estava com medo de ir na aula e a professora falou assim, não, não, filho, vem cá. Fica aqui até depois do horário que você vai ganhar uma camisetinha e um remedinho. Se você for ver, fazer uma parte clínica, não é fácil se enquadrar naqueles diagnósticos. Se você ler por cima... Por exemplo, na depressão. Não, Wesley, eu vou fazer... Sentir-se triste, eventualmente. Eu tento sentir triste. Mas é que se você olhar lá, você vai perceber que existe uma lista de critérios. Só que você tem que ter uma quantidade específica. Aqueles critérios precisam ser... Eles precisam existir num tempo e numa intensidade específica. Não podem ser melhor explicados por outra coisa. Então isso é bom ser feito com um profissional. Sim, procura um profissional para fazer uma análise clínica. Porque senão você vai ter respostas muito intuitivas. Sim, se você botar no Google isso aí, você vai se autodiocomasticar errado. Que acontece muito. Não salva ninguém. Acontece muito. Agora a sua pergunta, quando que passa o limite do traço para a disfunção? Isso. Um critério específico lá. Você, em quase todos os transtornos, tem esse critério. Mesmo você fechando os outros diagnósticos e tendo sintomas, você só tem o transtorno se isso impacta significativamente a sua qualidade de vida pessoal e profissional. Se não impacta, amigo... Tá tudo bem. Você é obsessivo com treino, com dieta e tal. Velho, se isso te ajuda, te deixa bem... Agora, se isso te insola... É, aí começa a complicar. Se isso atrapalha nas suas relações de trabalho... Aí começa a complicar. Se você começa a ter problemas no teu trabalho... Relacionamento. Aí pode ser um transtorno. Enquanto não for isso, esse é o limite onde a gente exclui o diagnóstico ou faz o diagnóstico.